Fala galera, Joinville Games na área, eu sou o alemão, estamos aqui com o nosso amigo Jean Para um desafio bem maneiro no Xbox One Hoje a gente vai fazer o que? Desafio do FIFA 19 demo que já saiu, olha aí, bate a demo, tá bem legal E o que vai ser o desafio, o que a gente vai fazer, quem tomar gol Na cara, na cara, na cara, reformação facial, com o durex Então bora lá alemão, estamos aqui, FIFA 19, tá aí bonito no estádio do, não sei de quem é esse estádio Nós do PSG né, estádio metropolitano, acho que é o do Atlético de Madrid? Pois agora Não sei, mas tá aí, olha aí, coisa nova, não tinha isso antes, lembra? Os caras no túnel, não tinha isso antes né? Acho que não tinha Tinha? Sei lá, eu sempre pulo lá em tudo Eu acho que não tinha, mas tá aí, olha aí, não tinha isso aí, essa cena não tinha Essa não Não tinha, esse cara descendo a escada, coisa revolucionária, os caras descendo a escada no jogo de futebol Que coisa revolucionária aí, é incrível mesmo Olha que bola Tá aí, bola da Champions Bola redonda Redonda E tá maior né, uma coisa que os caras reclamavam que a bola era pequena no FIFA Eles aumentaram nesse aí, aumentaram a bola, né? Pra você ver, agora não é mais bola que futsal, agora é de futebol A gente vai conseguir enxergar agora Tem que pedir pra produção aumentar o tamanho da TV É, eu acho que é, tá faltando um pouco de empenho da produção pra aumentar o tamanho da TV Ou dar uma lupa pra gente jogar aquela lupa ali Seria bom Seria bom Mas tá aí, tá aí, todo mundo bonito, o gogó do Cristiano Ronaldo ali, olha só o cabelinho do Dybala Todo mundo aí, o Matuidi, o Kedira, todo mundo show de bola O gráfico tá bonito né, isso a gente não pode reclamar não Ó, viu o Alexandre dormindo ali com o jogo agora Mas é isso aí, daí o cara sem face Vamos pro jogo né, acho que podemos vir pro jogo Não, vamos pro jogo Cristiano Ronaldo batendo palma, falando besteira, falando eu sou bom, vocês são ruins E é isso que vai acontecer Vamos pro jogo, tá valendo Bora lá Vocês estão vendo, essa setinha que tá embaixo da gente é por causa do chute novo Que pra gente ver aquela barrinha que fica na cabeça do jogador, precisava deixar essa setinha ativada Então, é isso aí É isso aí, vamos lá Cruzou na área Ó, o gol de cabeça, uuuh, que bosta, eu tentei o chute novo Não consegui Ainda bem, ainda bem Cabecei o novo, ó lá Ó Nossa Que um gol aí Arrentino e Arnani Aviou Passe horroroso Opa, rimato no meze Olé Olha lá Mais um Oooo Ah, já sabe o meu Vamos Vai, de bala Vai Nossa, a mão zona na cara ali, juiz O que é isso? Uhuhuhu Que belo chute, meus queridos Vocês deu o chute novo? Sei lá, só chutei, não Sei o que eu fiz Você apertou duas vezes ou uma vez só? Uma vez só Então não foi o chute novo Eu ainda esqueci, né O colocado não funciona mais, né Funciona Funciona? Funciona e não funciona Sei lá, sei lá Eu chutei colocado Como é que tu quer, meu querido? Eu quero... Aqui, no meu braço Não, não pode Não pode Tá molhado No cabelo, não Fica bonito Você danificou a parte que mais vale na minha vida Minha fala Então vai equilibrar, né? Vai Eu falo mais ou menos Tu fala bem bonitinho Agora vai ficar meio estranho Vou ficar meio mongol Não que eu já não seja Ô, Neymar Sai desse, ô vagabundo Os dribles estão muito mais rápido Ó Ó lá Ó lá E eu já fiz E eu já fiz Por quê? Kick-off glitch ainda tem nessa merda Não acredito Vai tá aí É, vamos lá Ele disse que não treinou Mas eu acho que treinou em casa sim Não treinou Primeira vez que eu tô jogando aqui, ó Primeira vez que eu tô jogando aqui E vamos Ó lá Ó o Neymar Dribble Ó, ó Isso que eu errei Bonito, bonito Deu vermelho o bagulhinho Eu errei, gente Mas ó Ó Que frango do cacete O goleiro tirou a câmera Tirou a câmera Matrix, goleiro Mas vamos lá Agora é minha vez Vamos fazer aqui assim, ó Ah, não Sobrancelha? Assim Meu Deus Que beleza Vamos lá Ele sempre Ele tá querendo afetar a minha visão, né? Claro Sem vermelho Ai, meu coelho Calma Tá aí Bonitinho Ó, agora fiquei meio japa Sei lá Tô me sentindo meio japa Ó lá Boa bola Boa bola Boa bola só se for pra ti Então Esse é o objetivo Ó o Neymar Dando caneta Caneta vale e gol também, né? Vale Vale? Opa, então pode parar Pode parar Vale não Mentira Você falou vale E o gol, hein? Isso aí, meu goleiro Isso aí Nossa, falta, né? Falta de habilidade Que absurdo É agressão isso aí Pelo amor de Deus Vamos ver Falta Tá meio uma merda Falta, né? É, tá meio Que falta Quer dizer que tu é ruim na falta? Sou horroroso Então chuta pra fora Faz sabor Tá Deixa eu tirar pra fora Vamos Vamos Marcadorzinho Olha lá, olha lá Nossa Só pra avisar, né? Tenho raiva de quem diga Caraca, não foi volta aqui Eu também Esse cara Esse juiz é um Comprado Ih, rapaz Ih, rapaz Ih, rapaz Obrigado, juiz Beijo pra você O que foi? Ah É um filho de uma boa mãe Não consigo fazer o juiz Safadinho Não consigo Como é que a gente vai terminar o vídeo? Não consigo fazer um beijo Ó Na próxima vez eu vou colocar em cima da boca Então Bora lá, então Segundo tempo 1x1 Tá pegado o jogo aqui Vamos lá, irmão 1x1 pra mim, né? 1x1 pra você como? Tô ganhando Não existe isso Existe Eu tô ganhando De caneta Você deu caneta? Sai, Neymar Sai Opa Falta Que isso, juiz? O cara impediu Nossa senhora Ah, caralho Juiz Nossa senhora Olha lá Agora, agora, agora Ih, rapaz Boa, bufão Mas, ô juiz Keep safe Que isso, cara? Não, ele já acabou o primeiro tempo ali Bem num lance perigoso Ah Ih Loido Ó, e ainda consegui chutar errado Ah, não pergunte E deu certo ainda Tira de vôlei Nossa, que domínio cagado, Neymar Meu Deus do céu Pênalti Que pênalti Que pênalti, o quê? Cartão amarelo pro Cristiano Maralda ainda Pau no topa Que isso? Às vezes dá pênalti, dá cartão amarelo pro meu atacante Isso é uma vergonha É uma calamidade Era pra ter expulsado Opa, opa Ah, agora é falta Tá bom Os caras me batem Soco no nariz Soco no joelho É uma loucura É... Bofão Bofão Vamos lá Essa é a tabela Vamos embora Vamos embora Então tá, né Tudo isso pra eu sobrar bala pra ele ainda Embaixo, ó Menino Ney Menino Ney Senhor Caicain Vamos ver se ele vai cair agora Ixi, rapaz Ih, rapaz Não acredito Por que ele bateu de trivela, mano Eu tentei bater colocado no outro canto, cara Que boda É que ele é enjoado, né Enjoado Enjoado Estou te caçando O que é isso, juiz? Ah, tá Ah, vá Pelo amor de Deus Mas o cara só tomou a frente, cara Pelo amor de Deus Ah, seu juiz Tá um absurdo Comprou ele, né Que eu tô falando Vamos lá Ó lá Ó lá Meu Deus Ah, passa pelo meio do meu jogador agora Ó lá Tá lá dentro Eu aceitei o chute no verdinho, ó Chute novo No verdinho De fora da área Fraco pra cacete Gol Tá lá, seu alemão E aí? Gosto, né? FIFA é foda Ah, agora FIFA é foda, né Sempre essa desculpinha Agora, alemão Agora como é o segundo gol É duas voltas Duas voltas Tudo bem? Tudo bem? Não tampando meus órgãos Não vou tampar os órgãos Pode deixar Agora vai ficar bom Uma volta Ai, filho de uma boa mãe Agora duas voltas Deixa eu respirar, filho de uma boa mãe Não tá conseguindo respirar? Se não chegar Tá Duas voltas Se eu perder agora É porque eu não tô conseguindo respirar Olha, eu vou Eu vou estar jogando aqui Vamos nessa, então Vamos lá Eu vou ficar mais perto Pra vocês verem a qualidade Caralho, cara É ruim respirar, não? Seu fome Apertou demais Foi mal Não, tá tranquilo Tá tranquilo Ganhou Acho que esse é o propósito Opa Não foi nada Não é no salame Caiu igual o salame O que o juiz tá fazendo? Acabando o jogo já Ah, tá Achei que ia acabar Eu vou anotar aqui Então eu ganhei Ganhei Ganhei, ganhei Ganhou, ganhou Vou tentar falar normal Mas tá difícil Ganhei Mas então, alemão Como eu ganhei Eu acho que eu mereço Dar mais três votos em você, né? Merece porca nenhuma Até escondeu aqui, ó A fita pra demotar O que que você acha? Não, eu ganhei, né? Eu devia ganhar um bônus ainda, né? Por que não? Então é isso aí, galera Encerramos aqui os afios do FIFA 19 Saiu vitorioso Alemão não, como vocês podem perceber Só um pouco, assim, dificultoso, né? Mas é isso aí Foi divertido, pelo menos E é isso aí O FIFA 19 demo tá disponível Baixa aí onde você quiser Play 4, Xbox One, PC Tá tudo disponível já, né? E ele vai puxar agora Que vai doer pra cá Se ele for puxar Vai Mas como puxa? Ai, ai, ai Não puxa, obrigado Mas é isso aí Por hoje a gente vai ficando por aqui Não esqueça de deixar aquele joinha maroto De seguir as nossas redes sociais Se inscrever no canal E acompanhar os outros vídeos Que tão aparecendo aí na tela, né, alemão? É isso aí É isso aí Então, tchau E voltamos no próximo desafio Aqui na Gameplay Games Beijo Que não dá pra dar direito hoje É, hoje tá estranho aqui, ó Estranho Ai Tchau, tchau Tchau, tchau 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 Tchau, tchau